Senhor cidadão, me diga porquê você anda tão triste. Não pode ter nenhum amigo na briga eterna do teu mundo. Tem que ferir ou ser ferido, que vida má. Senhor cidadão, eu e você, temos coisas até parecidas. Por exemplo, nossos dentes, da mesma cor do mesmo barro. Enquanto os meus guardam sorrisos, os teus não sabem, senhor, meu Deus. Senhor cidadão, eu e você.